Boas-vindas a vocês, boas-vindas ao nosso secretário municipal de saúde, Luiz Eduardo Salomão. Prazer em receber a todos e as milhares de pessoas que agora nos acompanham através das redes sociais dos nossos veículos de comunicação aqui da cidade de patrocínio. Vamos fazer um balanço dessa primeira semana do retorno das aulas presenciais na rede municipal de patrocínio. Após o comitê nosso a deliberar e passar pelo comitê de enfrentamento à Covid, começamos as nossas aulas presenciais no dia 10 desse mês. Vamos fazer um pequeno balanço, voltamos com 17 escolas. Essas 17 escolas, elas têm 4.005 alunos. Dos 4.005 alunos, nós poderíamos e podemos voltar com 1.418 alunos. Então, as aulas começaram nesses 17 educandários e no dia 10 nós recebemos 595 alunos, no dia 11, 668, no dia 12, 738 alunos. Então, veja que dia após dia nós fomos aumentando a graduação aí do número de alunos de maneira presencial na rede municipal de ensino de patrocínio. Deixando claro aos senhores pais que todos os protocolos sanitários que foram desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Saúde e Atenção à Família, todos foram seguidos. Todos os nossos 17 educandários estão seguindo todos os protocolos. As aulas seguem naturalmente, com muita tranquilidade. Nós estamos acompanhando, para e passo, indo nos educandários, todos os educandários sendo acompanhados, inclusive o secretário de saúde também, pela Secretaria Municipal de Saúde, com a Vigilância Sanitária. Deixando claro, então, aos senhores pais que as aulas na rede municipal de ensino de patrocínio seguem de maneira tranquila e de maneira híbrida. Estamos oferecendo qualidade, tanto no ensino presencial, quanto também no ensino remoto. Então, o primeiro balanço dessa primeira semana é estritamente positivo. Nós temos aí um balanço positivo de todos os nossos 17 educandários que estão ofertando as aulas presenciais na cidade de patrocínio. Passar a palavra para o nosso secretário municipal de saúde, Luiz Eduardo Salomão, para falar um pouquinho sobre esse retorno das aulas presenciais. Muito obrigado, Rodrigo, pelas palavras. Acredito que nós estamos em uma sintonia muito importante para a nossa sociedade, caminhando a saúde com a educação lado a lado. Isso mostra o compromisso desse governo, mostra a responsabilidade do nosso prefeito Deiró com as nossas crianças, os nossos professores, os nossos pais. Isso, patrocínio, sai sempre à frente. Costumo dizer nas minhas falas que patrocínio é um exemplo para as outras cidades. Isso mostra essa organização que nós passamos essa semana. Esse balanço aqui é muito importante para podermos levar a tranquilidade aos nossos pais, porque temos, sim, uma atuação da Secretaria Municipal de Saúde dentro do ambiente escolar. Todas as nossas 17 escolas que retornaram às aulas semipresenciais nesta semana, nós acompanhamos de perto. A evolução do crescimento do número de alunos que procuraram, como muito bem o professor e secretário Rodrigo de Oliveira falou aqui para nós, mostrou, sim, que nós temos condições de acolher os nossos alunos no ambiente escolar. Isso é a responsabilidade que essa Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Saúde, tem com as nossas crianças. Vou falar um pouquinho das ações da Secretaria Municipal de Saúde nesse retorno gradativo das aulas nessa última semana que nos surpreendeu. Nós fomos muito felizes nesse retorno, nas ações que nós colocamos em prática. Colocamos dentro do ambiente escolar, profissionais da vigilância sanitária, profissionais das nossas UBS, que é o ponto mais próximo de saúde da escola. Colocamos também à disposição da Secretaria de Educação toda a nossa vigilância epidemiológica, todos os nossos profissionais para acompanhar e acolher as nossas crianças e os nossos professores e os nossos profissionais de saúde que ali integra o ambiente escolar. Então, foi feito, o secretário Rodrigo bem diz, foi feito com grande maestria pelos profissionais que ali estavam, tanto os profissionais de saúde quanto os profissionais de educação também que receberam as nossas crianças no portão, medindo a temperatura, disponibilizamos álcool em gel para todas as nossas crianças. Os nossos professores também receberam EPIs, a proteção individual de cada um, o distanciamento dentro da sala de aula dos nossos alunos com os nossos professores, todo esse cuidado foi programado e detalhado juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde. Essa última semana, essa semana que se acaba hoje, que nós tivemos aula presencial até a quarta-feira, quinta, e hoje ela foi online, mostrou que realmente a gestão municipal, o prefeito Deiromarra, acertou nesse retorno gradativo com segurança e com responsabilidade para a nossa sociedade. Esse é um parâmetro, professor Rodrigo, que nós fazemos na área da saúde. Nós acompanhamos todos os nossos alunos e professores que, porventura, precisou da Secretaria Municipal de Saúde. Montamos, como havia dito há um tempo atrás, uma estrutura, uma organização de saúde para poder dar a resposta imediata se, porventura, acontecesse qualquer fato. É isso que eu tenho a dizer nesse momento. Eu acredito que vai abrir para as perguntas, mas agradeço, secretário. Agradeço a parceria que a Secretaria de Educação teve com a Secretaria Municipal de Saúde em cuidar das pessoas nesse momento de retorno. Boa tarde, Jânio Luiz, da Rede Módulo FM. Boa tarde, secretário de Educação, Rodrigo, de Saúde, Luiz Eduardo Salomão, e membros aqui da imprensa e professores. Um professor da escola, Casimiro de Abreu, testou positivo? Se testou positivo, foi feito algum procedimento na escola com os demais professores ou com os alunos que estavam dentro das salas de aulas? Bom, Jânio Luiz, nós tivemos ontem acesso a essa informação e tão logo tivemos acesso a essa informação, o secretário municipal de saúde, Luiz Eduardo Salomão, tomou todas as medidas cabíveis, vou passar para ele, para que ele possa passar a todos vocês quais foram as medidas que nós tomamos imediatamente. Tão logo essa informação foi repassada a nós. Jânio Luiz, que ótima pergunta. Acho que nós temos que levar a nossa comunidade como um todo, a nossa população, a forma que realmente nós estamos cuidando e trabalhando e acompanhando esses casos que, porventura, viessem a acontecer. Ontem nós tivemos conhecimento, sim, de uma servidora, uma professora da escola Casimiro, que testou positivo na quarta-feira. De imediato, o secretário entrou em contato comigo, o secretário Rodrigo entrou em contato comigo, de imediato nós entramos em contato com a diretora, a diretora Rosa daquele educandário. Ela me passou o nome e o telefone da professora, que eu não vou citar o nome da professora por ética, para não colocá-la em exposição, mas ela foi muito feliz nas suas colocações comigo ao telefone ontem. Ela esteve acompanhando a sua sogra, que estava com problemas de saúde, nas últimas duas semanas no pronto-socorro. Na última quinta-feira, uma cunhada dela, filha, irmã do seu esposo, testou positivo. A sua sogra, no final de semana, passou um pouco mal, já agravado do problema de saúde que tinha, procurou-se o pronto-socorro. Na segunda-feira, a sogra fez o teste de Covid, ela confirmou, ela positivou, e a professora, por precaução, ela estava assintomática, ela fez o teste na quarta-feira e testou positivo. Então, o que eu quero dizer com isso, o que eu quero mostrar para a nossa comunidade? Ela se positivou, ela contraiu o Covid, mas não foi no ambiente escolar. Diante disso, nós já tomamos as medidas necessárias imediatamente. O acompanhamento da servidora e professora pelo setor de vigilância epidemiológica, o primeiro contato, eu quem fiz com ela, pessoalmente, conversei ontem por mais de 30 minutos com ela para nós entendermos como é que foi essa contaminação com Covid. Ela me relatou toda essa história que eu estou passando para vocês. Ela já procurou o serviço de saúde, ela já está medicada, então, nós estamos fazendo acompanhamento dela também. Ela teve contato lá dentro da escola com mais 12 professoras. Nós agendamos hoje um teste de AG para fazer nessas demais professoras que teve contato com ela na hora do recreio ali, na hora do lanche, para podermos identificar se teve alguma dessas pessoas também positivada. Falei com a diretora Rosa ontem, para a gente fazer a desinfecção adequada dentro do educandário. Isso foi feito já porque nós não tínhamos aula ontem e nem hoje presencial. Já foi feita essa desinfecção lá. Solicitei a vigilância sanitária para fazer também uma inspeção no local, se está da forma certa e o porquê dessas demais professoras terem contato com a professora confirmada e positivada, mostrando realmente que nós estamos inseridos nesse retorno gradativo das aulas. Ontem mesmo, passei ao secretário de Educação uma nota técnica complementando o nosso protocolo para que qualquer pessoa, qualquer servidor, seja ele professor, as nossas cantineiras, as auxiliares de serviços gerais, qualquer um que tiver contactante dentro da própria residência, confirmado com Covid, para informar imediatamente a Secretaria de Educação. O porquê disso? Para evitar o que aconteceu essa semana. Porque a nossa servidora, mas nós temos que agradecê-la também, porque ela foi muito séria, muito coerente e procurou ali fazer o seu teste após, mesmo não sentindo nada, mas ela buscou o teste numa instituição, na farmácia, para poder confirmar, porque ela teve contato direto com pessoas confirmadas. Então, diante dessa nota técnica, que nós encaminhamos ao secretário Rodrigo, secretário de Educação Rodrigo de Oliveira, ontem, mostrando que nós complementamos o nosso protocolo, porque o protocolo é complementado, vai acontecendo as situações e nós vamos complementando. Então, isso foi feito, o secretário já está de posse desse documento, então, agora vai ser repassado aos nossos diretores, que aí repassam aos nossos professores, então fazem todo esse trâmite. Mas eu quero deixar clara a nossa comunidade como um todo, Jane, que nós tivemos, sim, esse incidente dentro do ambiente escolar, mas nós sabemos que todo o estudo que nós fizemos do caso específico, nós sabemos que ela contaminou fora do ambiente escolar. uma, porque nós tínhamos três dias de retorno e nós sabemos que o vírus, ele tem um período de incubação para depois apresentar os sintomas. Mesmo estando assintomática, ela começou a sentir algumas dores de cabeça ontem, na quinta-feira, como foi relato dela a nós, da Secretaria Municipal de Saúde, mesmo assim, ela procurou e fez o teste, mas lembrando que essa condição que nós estamos tratando esse retorno às aulas, o prefeito Deiró determinou a mim, como secretário de Saúde, e ao Rodrigo, como secretário de Educação, que acompanhasse de perto, em loco. Não vamos deixar a nossa equipe sozinhas nesse momento. Então, por determinação do prefeito Deiró e mostrando a seriedade que esse homem público tem e a responsabilidade que ele tem com as nossas crianças, nós estamos realmente inseridos nesse contexto de volta às aulas. Eu queria finalizar dizendo, não é isso que está atrapalhando esse retorno gradativo às aulas, pelo contrário, nós tivemos sucesso e fomos copiados por outros municípios, como município pioneiro nesse retorno de forma séria e correta. Então, hoje, nós estamos aqui no final dessa primeira semana, acredito eu que o nosso secretário de Imprensa vai fazer toda semana esse balanço gradativo até as coisas se normalizarem. Na semana que vem nós temos um novo balanço, mas essa semana nós tivemos sucesso no retorno gradativo com segurança sanitária para os nossos alunos. boa tarde a todos. Cristiane da Difusora 98. A minha pergunta vai para o secretário de Educação, o senhor Rodrigo de Oliveira. Rodrigo, as escolas particulares, no momento, elas já estão transmitindo as aulas presenciais simultaneamente, ao vivo, também para os alunos que estão em casa na modalidade remota. O município já estuda essa possibilidade também de que as aulas sejam transmitidas simultaneamente ou essa opção ainda não condiz com a realidade das escolas municipais? É muito boa a sua pergunta até porque eu até gostaria de explicar isso para os senhores pais e vou poder falar para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Vamos entender o que é ensino híbrido. O ensino híbrido é um ensino que mistura a maneira presencial com a maneira remota. Até hoje, como é que está funcionando ensino híbrido na cidade patrocínio? Nós temos uma plataforma cujo professor grava a matéria do dia em vídeo. Essa matéria vai para a plataforma, ela também vai para o PDF e vai para o WhatsApp, que nós chamamos de uma agenda digital. E os alunos que vão de maneira presencial, eles recebem a explicação dessa matéria na escola. Dois, três, quatro, cinco, é lógico, guardadas as proporções de cada sala. Ouvindo os anseios dos pais, ouvindo o anseio dos professores, nós, então, sentamos com a nossa equipe pedagógica e, ouvindo os professores da rede municipal, a partir do dia 17, segunda-feira, nós, então, fizemos uma pequena mudança nesse ensino híbrido, que eu gostaria de passar a partir de agora. Como é que ele será feito? Então, vamos lá. Nós temos a plataforma do endereço www.educacão.patrocínio.mg.gov.br. Todos os professores vão gravar a matéria e vão jogar em vídeo nessa plataforma. Também na plataforma terá o PDF, esse arquivo dessa aula em PDF. E nós teremos, então, no WhatsApp, que nós chamaremos de agenda digital, essa matéria. A partir de segunda-feira, dia 17, então, vou dar um exemplo. Luiz é professor da escola X. Luiz vai para a escola, ele vai atender os alunos que forem deliberadamente. É bom deixar, o prefeito deixou claro que só vai às escolas, os pais que permitirem os meninos irem. Então, eles têm liberdade. E, como eu já disse, reafirmo aqui, que nós estamos oferecendo as duas modalidades de ensino. Tanto a modalidade presencial, quanto a modalidade remota, com qualidade. O professor vai à sala de aula. E nós já determinamos, já estão sendo colocados nas 17 escolas, o Wi-Fi, a rede de computadores, via Wi-Fi, liberado para os professores, para que eles atendam de maneira presencial os meninos que estarão lá e atendam de maneira remota os meninos que estão em casa. Por que a rede municipal não faz como a rede particular? A rede particular tem uma escola, nós temos 31. A rede particular tem 200 alunos, nós temos 7.200. Então, é um universo totalmente diferente. Mas o ensino é o mesmo. Híbrido quer dizer a mistura do presencial com o semipresencial. A maneira simultânea que as escolas particulares fazem é um jeito. Nós estamos criando um jeito. Como é que eu posso transmitir simultaneidade para o menino que mora, por exemplo, num bairro periférico que não tem nem comida direito? Então, é preciso a gente olhar para todos, tanto para o menino que estuda no Olímpio, quanto para o menino que estuda naquele bairro mais periférico. É por isso que nós criamos, dessa maneira, o ensino híbrido, mas o híbrido atendendo tanto na nossa agenda que é o WhatsApp, quanto também na nossa plataforma digital. Boa tarde. Minha pergunta vai para o secretário. Sou Reinaldo, da Rádio Capital. Doutor Luiz Eduardo. Não existe dentro desses protocolos de segurança a possibilidade de testagem preventiva desses servidores, tipo uma vez na semana ou de 15 em 15 dias, para prevenir, talvez, acontecer um caso como esse de o servidor pegar o COVID fora e levar para dentro da escola? Reinaldo, muito obrigado pela pergunta. Acho que é muito pertinente. pertinente, mas nós sabemos que a testagem em massa não é recomendada. Ela pode dar ali o seu falso negativo. Se não estiver no período certo, que varia muito de teste para teste, mas o teste que nós estamos usando especificamente nos professores agora, que é o AG, ele tem que ter um tempo de contágio para ele poder positivar. Então, esse teste é cinco dias, por isso que nós marcamos a testagem dos demais professores que tiveram contato com a servidora positivada nessa semana para hoje, porque já deu cinco dias do primeiro contato. Então, o teste AG que nós estamos usando, que é disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, ele tem um período. Nós sabemos que o teste rápido, o IgM, o IgG, ele vai a partir do décimo, terceiro dia de contágio, que ele vai conseguir identificar, porque ali ele já pega os anticorpos. Então, não tem essa possibilidade da gente fazer nesse momento por causa disso. O período, ele leva um tempo para se manifestar, porque o vírus tem aquele cinco a sete dias de incubação no organismo, que é a fase viral, para depois ele evoluir para a próxima fase, que já é a fase de inflamação. Então, todos nós conhecemos como é que é o COVID-19, por vários estudos que nós temos, então, não temos condições de fazer, porque tem esse período da testagem. Erasmo Cláudio, Difusora 95, boa tarde a todos. Pergunta ao Secretário Municipal de Saúde, Luiz Eduardo Salomão. Algumas cidades já iniciaram as tratativas para vacinação nos profissionais da área da educação, principalmente os professores. Cidade vizinha aqui, próximo ao patrocínio, Cerrado Salito, em contato com a nossa reportagem, afirmou que lá já foi iniciada essa vacinação. Aqui, em patrocínio, especificamente, secretário, qual que é a perspectiva da secretaria para a realização dessa vacinação nos profissionais da área da educação? Erasmo, sempre é comigo as perguntas, não pode ser com o Rodrigo, não, tem que ser para mim as suas perguntas, mas eu faço questão com muita tranquilidade, com muito conhecimento do Plano Nacional de Imunização e responder essa sua pergunta. O município de Cerrado Salito, Guimarães, nós não podemos comparar esses municípios com patrocínio. Nós sabemos que Guimarães tem pouco mais de 9 mil, Cerrado Salito, se eu tiver errado, vocês me corrijam, eu não sei quantos mil habitantes, você sabe, Tim, nessa mesma faixa, vamos considerar 10 mil habitantes, então o patrocínio tem 100 mil habitantes, é totalmente diferente, é 10 vezes maior a nossa população do que esses municípios. Nós estamos seguindo o que o Plano Nacional nos determina seguir. se esses municípios já chegaram na parte de imunização contra o COVID-19 dos professores, é porque lá não tem a população que nós temos, a quantidade de dose que esses municípios receberam, só para vocês terem noção, vou voltar um pouquinho aqui, nós hoje vacinamos mais de 26 mil pessoas em patrocínio. Se for colocar Cerrado Salidre aqui dentro, nós vacinamos nada mais, nada menos que duas Serras de Salida e meia, se for computar o número de habitantes. Ou seja, nós não podemos fazer, e eu via na mídia local algumas professoras indagando isso e distribuindo em grupos do WhatsApp, mas elas esqueceram de pensar o número de habitantes que nós temos. O Plano Nacional, ele nos fala que nós temos 28 pontos específicos para nós cumprirmos como prioridade. Nós estamos no 14º ponto, que é as pessoas com comorbidades que nós abrimos nessa semana, que fazem parte daquele grupo de diabéticos, hipertensos, cardiopatas. Então, nós já estamos evoluindo nessas fases, nós chegamos hoje, sexta-feira, a 55 anos desse grupo alvo. A próxima etapa, nós temos que levar ela até 18 anos. Ou seja, nós concluímos 55, ainda tem que levar de 18 a 54, para nós podermos passar para o próximo ponto, que é o 15º. aí vai vir pessoas com deficiências permanentes, sem BPC, porque nós já fizemos com o BPC, aquelas pessoas que recebem o recurso do governo federal. Nós fizemos também na semana passada e concluímos essa semana. Depois, o 16º, pessoas em situação de rua, de 18 a 59 anos. décimo sétimo, eu estou pontuando aqui, só para vocês entenderem o meu raciocínio, nós vamos chegar lá da questão dos professores nesses outros municípios. Décimo sétimo, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade. Então, nós temos que avançar ainda essa população para podermos prosseguir naquilo que o Plano Nacional de Imunização, isso não saiu da nossa cabeça, não é o Secretário de Saúde Municipal que fez essas colocações, mas sim o Plano Nacional é aquele que nos determina a seguir. Décimo oitavo item, trabalhadores da educação de ensino básico, creches, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA. Nós estamos no décimo quarto item, nós temos que chegar até o décimo sétimo, finalizar o décimo sétimo, que é os privados de liberdade, os trabalhadores do sistema de privação de liberdade para poder avançar para o décimo oitavo, que é os nossos professores, como eu bem disse aqui. o porquê de Serra do Salitre está avançando aos professores. Eles não têm presídio, eles não têm, é mínima a população de rua deles, ou seja, e a população é bem menor a ser imunizada do que o município de patrocínio, se nós pegarmos por faixa etária. Então, como é que nós vamos avançar o plano sendo que o governo federal, através do Estado de Minas Gerais, também não nos enviam doses suficientes para a gente fazer de uma vez só todas as etapas. Não podemos, Erasmo, pensar que patrocínio é uma Serra do Salitre, não desmerecendo a nossa cidade com a irmã, vizinha aqui, pelo contrário, valorizo muito as cidades que nos cercam, como Guimarães, Serra do Salitre. Mas nós temos que comparar patrocínio a uma cidade do porte de patrocínio. Um exemplo, Araguari. Araguari, até hoje, não conseguiu finalizar o BPC. Até hoje. Nós já avançamos, finalizamos e estamos nas comorbidades e finalizamos hoje 55 anos. Aí, sim, a gente tem condição de comparar um município com o outro. Município menor com a baixa população tem que ser comparado com a baixa, mas os municípios maiores têm que ser comparados. Então, fica aqui o nosso esclarecimento em relação a vacinar professores, não é a nossa vontade. O secretário Rodrigo, o prefeito Deiró, todos os dias me cobram essa questão. Eu sou cobrado diariamente pelo prefeito, por que nós não estamos avançando, porque ele acompanha de perto a nossa imunização aqui em patrocínio. Mas, infelizmente, nós não temos dose suficiente. Não adianta a professora mal informada ir nos meios de comunicação, em rádio, e falar que a cidade vizinha X ou Y estava assinando professor. Mas, compara patrocínio com a cidade de 10 mil habitantes. Infelizmente, essa professora que usou da mídia essa semana, ela está muito mal informada. Ela poderia me procurar na Secretaria Municipal de Saúde, que eu faria a mesma explicação que estou fazendo agora. é muito louvável a questão das mães pela vacina? É sim. Tem que nos ajudar, sim. Eu tenho certeza que é a nossa vontade também. Eu tenho filha que estuda na rede municipal, lá na Escola Honorato Borges. É louvável a questão da vacina para as mães, para as famílias, para os professores? É. o que seria de nós sem os nossos mestres que foram nossos professores? A nossa formação do nosso caráter, eu falei isso há um tempo atrás para o Jânio, a formação do caráter de todo cidadão passa pelo ambiente escolar. eu também como professor, eu sei a importância que um professor tem. Eu sei reconhecer tudo aquilo que os meus mestres já me passaram conhecimento no longo da minha vida escolar e eu sei a importância que um professor tem dentro de uma sala de aula. Mas, infelizmente, hoje no município de patrocínio, nós deixamos levar pelo envolvimento político e nós não podemos fazer isso porque essa mesma professora que fez o uso da palavra, eu não sei nem se eu posso dizer aqui, Tim, e se eu tiver errado você me corrija, mas fica como um desabafo, ela foi candidata a vereadora ali e está usando a educação agora como palanque político e nós estamos falando de vidas, nós não estamos falando aqui de política. Em momento algum nós usamos a política, nós usamos a ciência, nós temos notas técnicas da associação de pediatria, o presidente da associação médica de patrocínio é favor ao retorno das aulas, então não me use a palavra em meios de comunicação, fica aqui o meu desabafo, para comparar patrocínio com outros municípios e falar que nós não temos responsabilidade com os nossos professores e as nossas crianças. nós estamos trabalhando diuturnamente, eu, secretário Rodrigo, sob a supervisão do nosso prefeito Teiró, para dar uma qualidade no atendimento à nossa população. E isso que aconteceu essa semana nos desmotiva, nos tira realmente a vontade de sempre estar atendendo as demandas da nossa sociedade, porque é má informação e querem mentir para a sociedade patrocinense o que está acontecendo, mas pelo contrário, nós recebemos essas informações, conversamos um com o outro e falamos assim, Rodrigo, eu falei para o Rodrigo claramente, eu falei, Rodrigo, nós estamos no caminho certo, porque é uma minoria de pessoas que está nos atacando, que não tem conhecimento de causa para falar sobre questões de saúde. Levantamos a cabeça, batemos, como se diz no ditado popular, a poeira da bunda e estamos aqui hoje comemorando o fim da primeira semana de sucesso do retorno gradativo às aulas. Só para fechar da minha parte, secretário de educação, Rodrigo, essa professora que testou positivo, ela teve contato com os alunos? Sim ou não? E se houve um procedimento com os alunos também, vai ter? Eu vou passar a palavra para o Luiz Eduardo, se me permite, Luiz, só um minutinho, só para aproveitar a audiência de todos, dizer que o nosso transporte escolar municipal, ele está funcionando normalmente, sanitizado entre os turnos, 96 linhas estão passando, se tiver um aluno, a gente pega, se tiver dois alunos, a gente recolhe, se não tiver nenhum aluno, a gente passa, isso é um respeito que o prefeito Deiró pediu que tivéssemos com todos. Nas linhas urbanas, apenas seis estão atendendo porque as outras linhas dependem da rede estadual. Então, assim, complementando o que o Luiz falou, e aí, não é nem um desabafo, mas é uma informação. Eu, Rodrigo de Oliveira, secretário municipal de educação, me coloco à disposição e a Secretaria Municipal de Educação e o Tanta de Saúde está aberta para qualquer professor vir aqui, não precisa agendar não, porque eu cumpro o horário, eu chego aqui às sete e meia e saio depois das dezoito horas para atender a qualquer professor, a qualquer pai que quiser conversar conosco. Eu acho que isso é muito importante, a gente precisa ter diálogo com as pessoas, mas um diálogo sério, um diálogo olho no olho e não um diálogo de ataques em redes sociais para criar mais pânico nos pais do que a própria pandemia já criou. É hora da gente tratar as pessoas com um pouco mais de respeito, um pouco mais de carinho e um pouco mais de solidariedade. Vou passar a palavra para o Luiz Salomão para responder a sua pergunta, Jânio Luiz. professora em questão positivada, ela deu aula para dois alunos na segunda-feira, um aluno na terça-feira e dois alunos na quarta-feira. sempre com a medida de segurança e ela nos mostrou realmente que ela é uma pessoa coerente, tanto é que ela procurou por conta própria fazer ali a testagem porque sabia da situação familiar das duas outras pessoas que já tinham procurado, positivado, desculpa, mas ela me informou pessoalmente que ela manteve, sim, o distanciamento dentro da sala de aula dessas crianças, ela não teve contato próximo com essas crianças, diferentemente dos professores porque na hora do intervalo eles tiveram todos reunidos na sala lá, já foi um ponto também já discutido entre nós aqui e vai ser uma observação a se fazer dentro dos nossos educandários, já passei essa informação para todo o corpo de saúde que está dentro do educandário para poder corrigir, por isso que nós estamos fazendo a testagem dos professores porque o contato foi diferente com os alunos. Então, ela me reportou que ela teve o distanciamento ali correto dentro da sala de aula, então, por esse motivo nós não temos a necessidade de fazer a testagem dos nossos alunos. Se fosse diferente, aí sim nós faríamos, mas como ela teve a precaução e a segurança de tomar o distanciamento social e com o uso de máscara, os alunos com o uso de máscara e também não teve contato com nenhum desses alunos, então, nós não vamos fazer a testagem desses três alunos que por lá passaram, que foram dois, um e dois nesses últimos três dias, segunda, terça e quarta, então, nós não vamos fazer, Jânio, por esse motivo. Pergunta para o secretário de Saúde, Luiz Eduardo Salomão. Secretário, o senhor informou que essa semana teve aula presencial somente de segunda até a quarta-feira, né? Esse sistema vai funcionar daqui para frente ou foi apenas essa semana por algum motivo específico? Vou pedir ao secretário Rodrigo que ele explique a forma do retorno às aulas, porque é muito dividido, então, nós estamos cuidando da parte da saúde e o secretário, muito dinâmico, ele está cuidando aí da parte da educação. deixa eu explicar rapidamente aqui, zero a cinco anos não voltou nesse primeiro momento, zero a três, creche, quatro e cinco chamamos de educação infantil, então, vamos lá, primeiro ao quinto ano tem aula segunda, terça e quartas-feiras, de maneira presencial, remota, quinta e sexta. nos anos finais do ensino fundamental, que a gente chama de fundamental dois, sexta ou nono ano, tem aula quatro dias na semana e um dia remoto, então, tem aula segunda, terça, quarta e quinta, sexta folga, na outra semana muda o dia de remoto, segunda passa a ser remoto, terça, quarta, quinta e sexta, presencial, na outra, o remoto passa na terça, tá? Então, deixando bem claro, e deixando claro também aos senhores pais, que a partir do dia dezessete, os professores atenderão presencialmente e de maneira remota os alunos no horário de trabalho deles, conforme preconiza a própria lei complementar sessenta e dois, que é o estatuto dos servidores públicos de patrocínio, conforme preconiza a lei cento e vinte e dois, se não me falha a memória, no seu artigo vinte e quatro, que trata sobre o horário de trabalho dos servidores públicos municipais. Então, só para deixar também claro que a Secretaria Municipal de Educação está respeitando o horário de trabalho do professor. Não existe nenhum professor da rede municipal de ensino que está colocado sobre ele um julgo maior do que a legislação preconiza que ele trabalhe. Pergunta ao secretário municipal de saúde, Luiz Eduardo Salomão. Secretário, em relação às grávidas aqui do município, qual que é a orientação aqui da Secretaria? Elas serão afastadas do trabalho, das suas atividades diante da pandemia, da Covid-19 e nos próximos dias? Qual que é o procedimento que já está sendo ou vai ser adotado pela Secretaria? Nós tivemos aí um conhecimento ontem que o prefeito desculpa, o presidente da República sancionou aí uma lei que afasta as gestantes que estão aí trabalhando nesse momento. Ainda não temos acesso porque nós temos ali a Procuradoria Municipal representada pelo procurador doutor Anderson Aprijo que faz toda essa interpretação legal e determina ali e passa aos secretários, demais secretários, inclusive a mim também, como proceder se nós vamos aí seguir a questão da determinação ou não ou vai ter outra questão legal envolvida. Então, a gente fica sempre aguardando a Procuradoria do Município para nos posicionar sobre qual deliberação e qual o caminho seguir. Primeiramente, eu queria agradecer a todos, todos vocês da imprensa que sempre nos ajudam a levar a informação de verdade à nossa comunidade, a informação com credibilidade, eu costumo dizer muito isso. Então, nós temos que ter esse diálogo franco e honesto com a sociedade e mostrar aquilo tudo que a gente vem fazendo. Hoje, estava de manhã cedo conversando com o nosso secretário de imprensa, com o Tim. Falei com ele, um ano na vida da gente passa muito rápido. Estou completando um ano hoje à frente da Secretaria Municipal de Saúde com muito orgulho, com muito trabalho, mas também eu tenho certeza que eu tenho uma equipe que me acompanha, que me acompanhou nesse último ano, que, para mim, são eles que realmente fazem a diferença. Eu sou só uma peça nesse quebra-cabeça que está lá auxiliando nesse enfrentamento da pandemia, no enfrentamento das outras patologias também. Então, a gente fica muito feliz. Eu perdi um pouco de cabelo, estou com um pouco de cabelo branco na barba, na cabeça também, mas isso faz parte da nossa profissão, faz parte daquilo que eu me propus a enfrentar e estamos aqui há mais de um ano exatamente, hoje completando um ano, muito feliz por tudo aquilo, aquelas conquistas e tudo aquilo que a gente fez em prol da população. Não em prol do Salomão, não em prol da equipe, mas sim em prol da população, esse atendimento diferenciado que nós conseguimos, estamos conseguindo implantar o atendimento humanizado a todos, porque quando o cidadão precisa realmente da saúde é porque ele está ali passando por um momento difícil, de doença, de dor. Eu fico muito feliz e mais feliz ainda completando essa semana, como disse, de muito sucesso, das voltas gradativas às aulas, é isso mesmo, nós estamos no caminho certo, fomos referência a semana passada por vacinar os portadores, os nossos amiguinhos de síndrome de Dow e estamos sendo referência agora também, no final dessa semana, por retornar às aulas gradativas. Então, é aquilo que eu disse, patrocínio, realmente ter um gestor sério, um gestor de eficiência, um homem público à frente do tempo dele, que o prefeito de Iromar, ele realmente é diferenciado, os outros prefeitos vêm aqui para tomar aula com ele diariamente. Então, isso mostra que realmente ele tem um compromisso com a nossa sociedade, um compromisso com a nossa população e, principalmente, uma atenção e um carinho que lhe é peculiar, esse carinho com todos, e mostra aí, está mostrando o resultado ao longo desses últimos quatro anos e cinco meses com tantas obras, tantas ações voltadas para o nosso povo, para a nossa população. Muito obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradecemos a todos vocês, nos colocamos à disposição aqui na Secretaria Municipal de Educação e dizendo aqui a todos os senhores pais que nos acompanham e a imprensa que está aqui e as milhares de pessoas que nos acompanham. Vocês podem marcar e visitar as nossas escolas, acompanhar a estrutura das 17 escolas. Temos tapete sanitizante, display em todas as salas, totem, álcool em gel, máscara face shield, máscara normal dos professores, distanciamento social de dois metros, marcação, todas as nossas 17 escolas são modelos. Então, nós estamos muito tranquilos, como diz o Luiz Eduardo Salomão, nosso secretário de Saúde e o nosso prefeito de Aromar. Tudo que nós fazemos, fazemos com excelência. E nós temos recebido aqui dezenas de cidades aqui da região, poderia citar várias aqui para vocês, que querem conhecer o protocolo. Nosso protocolo, isso foi parar próximo até Belo Horizonte. Então, assim, é com muito prazer que eu posso dizer que o nosso retorno gradual das aulas presenciais em patrocínio é um sucesso, será um sucesso e pedimos a Deus que Ele nos abençoe para que continue assim e tão logo essa pandemia e paz, o novo normal possa ser estabelecido. Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, União e Trabalho, um agradecimento a todos vocês. Que Deus abençoe a nossa tarde. Obrigado.